A Assembleia realizada pelo sindicato na sexta-feira, dia 21 de setembro, na sede do sindicato, aprovou por unanimidade a pauta de reivindicações da campanha salarial. A data base é 1º de novembro e a campanha é coordenada pela Federação dos Metalúrgicos, que tem 52 sindicatos filiados. Além das reivindicações propostas pela Federação, os trabalhadores da base aprovaram três itens a serem agregados à pauta unificada. A negociação vai ser muito difícil, porque o país, a conjuntura nos leva a essa dificuldade. Mas ela não é impossível, é possível fazer uma boa negociação, depende muito do grupo patronal. Nós temos nesse país, uma grande maioria dos empregadores são pessoas do bem, pessoas que querem o crescimento da sua empresa, querem respeitar o trabalhador e não vai estar seguindo essa nova lei abusiva que tem aí, que é só de tirar direito do trabalhador. Não é tirando direito do trabalhador que nós vamos melhorar a economia do país. A economia do país só melhora se tiver investimento, se tiver salário, porque é com o salário que o trabalhador consome, é o consumo que vai gerar economia, que vai gerar emprego, é tudo isso. Eu acredito que cada trabalhador que vem aqui, que ouve a mensagem, ele vai multiplicar isso dentro da FAPA, vai trazer mais gente numa próxima assembleia e vai nos ajudar na condição da convenção no dia a dia, na porta de fábrica, nas assembleias. Isso vai ser muito importante, vai ter o trabalho, é árduo, mas não pode desistir. É importante que o sindicato de Guadulhos apresentou três propostas nessa pauta a ser entregue aos patronais. Você pode falar um pouquinho sobre elas? É importante todas as clausas da convenção. A convenção tem que ser renovada num todo, mas nós estamos colocando mais três clausas novas que agora surgiu um fato novo, que é a questão da terceirização na atividade fim das empresas. Antes isso não era permitido, agora o Supremo permite isso. Então isso vai realmente acabar com o emprego do trabalhador, isso vai tirar mais direito do trabalhador, além da lei que já está tirando, isso vai tirar mais direito do trabalhador. Então nós queremos que, principalmente a questão da terceirização, seja proibido na atividade fim. E as demais clausas, que hoje é muito importante, porque o trabalhador está com uma dificuldade muito grande, salário muito baixo. Então o trabalhador sai de casa sem se alimentar, e às vezes tem que trabalhar até a hora do almoço sem se alimentar. Isso pode causar até um acidente do trabalho, um desmaio. Então o que nós estamos solicitando é um café da manhã, um dia de jejum para o trabalhador poder chegar na empresa e tomar um café da manhã mais reforçado. Isso nós já temos na maioria das empresas, mas ainda temos empresas que não temos. Então que isso seja cedido ao trabalhador, para que ele possa produzir mais e ter uma qualidade de vida melhor também. Isso é importante. Então eu acho que as clausas novas, elas vêm para agregar, para agregar aquelas que já tem. Mas o importante mesmo é a renovação da convenção coletiva. As propostas são muito importantes para os nossos trabalhadores. Tem que manter a força, manter a união, ser multiplicadores do que a gente viu aqui hoje, passar para eles, para eles entenderem a importância do sindicato na vida da gente. Antônio Carlos, como você vê essa questão da possível não renovação e não confirmação da manutenção da convenção coletiva? Isso aí é péssimo para a gente. A gente vê que nossos empregos estão sucumbindo. A gente está à mercê de uma reforma trabalhista que só vem para massacrar a gente. E por enquanto o povo não está sentindo na pele, mas quando a reforma chegar para a gente, vai ser muito tarde para lamentar, se a gente não fazer nada agora. Como você pode falar sobre a convenção coletiva, Luciano? A possibilidade de se perder os direitos todos conquistados com essa reforma trabalhista das convenções coletivas do sindicato? As propostas da convenção coletiva, a gente não pode perder isso. Se nós perdermos, nós estamos mortos com isso aí. O sindicato é muito importante, tem que correr atrás dessa convenção coletiva. A atualização coletiva. Tchau.